O amor é uma chama eterna, um fogo suave que arde sem jamais se apagar. Tudo ao redor pode desvanecer, o tempo pode levar consigo as cores e as formas. Mas o amor permanece firme e inabalável. Ele é como uma rocha onde as ondas da vida se quebram em vão, pois sua essência é imortal, além do alcance da efemeridade do mundo inteiro. O amor é assim. O nosso amor é uma verdade que carrega em si o peso de tudo que é verdadeiro e sincero. É um sentimento que não conhece o desejo de vingança ou o gosto do rancor. Pelo contrário, nosso amor ilumina a alma com a esperança do que há de melhor no mundo. Nosso amor é como uma mão gentil que guia o coração para longe do escuro, sempre apontando para a luz, sempre oferecendo a visão de um futuro muito mais amável. Como um rio que nunca perde seu caminho, o nosso amor avança, encontrando brechas onde o desespero tentou construir muros. Ele cava sua própria trilha e nada é capaz de impedir o amor de alcançar quem precisa do seu toque. Onde quer que vá, nosso amor se cura e se renova. E como águas que limpam as margens do rio, nosso amor faz desaparecer até nossas falhas humanas. Esse amor sublime e divino nos relembra o que é ser verdadeiramente humanos. Eu amo você, minha princesa. E quem já sentiu o amor assim como nós dois sentimos, entende essa linguagem sutil. Consegue desvendar esse segredo que não se explica. Amar é descobrir o enigma da paciência. Amar é aprender a esperar sem pressa e a perdoar sem peso na consciência. No lugar do orgulho existe humanidade. Onde havia vaidade, nasce a bondade. O amor transforma como uma árvore que brota no solo mais árido e floresce em uma beleza inesperada. Assim é o nosso amor. Te amar é também um ato de coragem, pois sabemos que não há garantias, mas há uma promessa de que nunca devemos desistir. Nós dois, meu amor, sabemos que quem ama aprende a suportar com uma força que vai além da razão. Uma fé que não se rende às dificuldades. Pois o amor é uma caminhada sem fim. É uma jornada até o último suspiro. Eu te amo, meu amor, além da vida. Poderíamos falar outras línguas, dominar as palavras e os sons do mundo, mas sem o amor, nada faria sentido. O amor é a tradução perfeita de todas as emoções. O nosso amor é a tradução perfeita de todas as mãos. É que nós não nos amássemos assim. Pois o amor é o que dá substância a tudo. É o que dá o combustível para mover-nos. Adelante, à frente, para além. É ele que confere significado ao propósito da nossa vida, meu bem. Sem o amor, até o mais profundo entendimento se torna vazio. Não é mesmo? Amar também é um ato de entrega. Uma decisão de se dar sem reservas. De se doar como a flor que oferece seu perfume ao vento. A gente não espera retorno, não se impõe em condições. Nosso amor é um amor inteiro. Sem hesitar, sabendo que a essência é ser completo no ato de se amar de verdade. Porque no amor verdadeiro encontramos a mais pura expressão do que realmente importa na vida. Existe um silêncio sereno em quem ama, uma calma que resiste a todas as tempestades. O amor é a raiz profunda que mantém as árvores em pé. Ele não se abala, ele não resiste e em cada queda encontra formas para se erguer novamente. O amor é o sustento da alma. É a força que impulsiona o nosso espírito a sempre lutar para querer sempre mais. Pois no fim o amor é tudo. O amor é o princípio e o fim. O nosso amor é o sentido por trás de cada palavra dita em todas as declarações de amor que te faz. O nosso amor é o sublime sentimento que nos faz ver a beleza nas imperfeições. Que nos ensina a viver com plenitude. Porque sejamos francos meu bem. Sem amor somos apenas sombras. Com amor nos tornamos luzes que jamais se apagam. E para ser mais sincero ainda. Eu não existo sem o seu amor. Te amo demais. E esta é a minha forma de dizer que não vivo sem você. Se inscreva em nosso canal, deixe um like, um joinha meu bem. E abra o seu precioso coração nos comentários. Declare todo o seu amor ao seu poeta. Que te amo demais, minha vida. E abra o seu prazer. E abra o seu coberta. Obrigado.